Estamos no nosso segundo dia aqui em Capitólio, e agora a gente vai mostrar para vocês mais algumas coisas que dá para fazer aqui nessa Minas Gerais maravilhosa. Estamos na água de couro, eu estou com muito frio, porque estava mais cedo o vento bem gelado, mas o sol, olha, já começou a aparecer e a gente vai dar a mostrar para vocês. Vamos comigo! Gente, um ponto positivo de viajar por excursão é que a gente faz 9 anos. Essa é a nossa turma. Dá um tchau aí, gente! Pessoal, que lugar incrível! Tipo assim, a gente está bem apaixonada aqui com as paisagens naturais e tudo que a natureza pode oferecer aqui. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Se você chegou até aqui, o nosso muito obrigado! Quero te pedir pra se inscrever no nosso canal, vai ajudar a gente demais a produzir cada vez mais conteúdos legais aí pra vocês. Não esquece de deixar seu like também.